Música Alô galera, vamos pegar aí uma lagoazinha aqui pra limpar a beirada Como que não dá pra entrar muito pra dentro lá Eu tenho só o controvidro ali, daí não sei se vai ficar muito bom essa imagem Aqui é fundo galera, o prédio aqui é cruel Eu tenho aqui só um pedaço aqui, só pra fazer um pouco de barro pra tentar fazer uma beirada Que isso aqui é muito mole Só na cara ainda aqui Tem o fio que passa em cima É um lotinho É um só Isso é mole cara É mole ou banhada, é mole dentro aí sim Entrar com a máquina aqui só fica a lança de fora Eu tenho que tirar só uma beirada aqui A pena aí se desse pra entrar dentro daí sim Eu fazia os acabamentos que precisava tudo E assim não vai dar Vou levantar um pouco pra água não sair mais aqui Tirar essa pedra aqui já pra lá Vou botar ela pra frente Vou botar ela pra entrar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.